Bem-vindo a Almas Adventures, estamos por Paris, temos aqui a estátua da liberdade e deste lado a Torre Eiffel. Vamos lá ver se esta é a zona de embarque, quais são as sucias, River Cruise, Batu Pacuiziense. Vamos ver se é este aqui. Isto não é que parece um parvos. É que vos há a trazer coisas mais pequenas, eu não vejo isto tudo, isto é grande. Há o Diogai, sete lindas a vê-la. Vamos lá. Não faça, tens começado a fazer a mesma coisa, abre o saco. Agora começa-me a pô-la à porta das praias, vá, abre o saco. Vamos a interpentar com a praia tudo, né? Vamos lá. E anda a ver se tem bombas ali de baixo, olha lá. A vez a interpentar com a mulher. Pronto, foi só passar os códigos ali por aquelas máquinas e já passamos. E contem aqui com as coisinhas que vamos a ver agora. Andar aqui às voltas. E os torcedos sem entrar com a audio guide. Ali é onde a gente está. A gente está na sala de aula. O que é que passa? Igual passamos um rato, andamos aqui no labirinto. Vamos lá. Vamos lá. Vá, tá cá, isso. Vá lá pra maitim. Vamos lá! Vamos lá para Andar e ver bastante sol depending on demanda que voces aqui. Vamos lá para vocês, então vai? Isso vai para casa, não para 관ais. Vamos lá! Menar permitindo saído aqui, shiny e Vieira. E aí, varas para. E aí, atrás e à frente, vai toda fugida. Não, o problema é que eu vou lá para cima, não sei. Temos para cá no primeiro lugar, coloca baixo. E aí, eu não sei, eu logo vejo. Vou para frente, se calhar. E aí, eu vou lá. 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 Eu vou lá. E aí, eu vou lá. Eu vou lá. E aí, 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 eu vou lá. Obrigado. 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 Eu tava filmando o filme. É... Eu tava fazendo o filme... Agora não pode chegar lá. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Há umas atletas na estátua de liberdade e em Paris. Há umas atletas na estátua. Olha, Lucy, estamos lá em cima. Estás a ver a gente ali em cima? Olá, Paulo e Lucy. Há umas atletas na estátua. Há umas atletas na estátua de liberdade e em cima. Há umas atletas na estátua. 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 599 passageiros 599 passageiros eu estou ao contrário, já deve ser isso, para não é isso espera ai então o que é que foi? é de caíra olha para aqui olha para ali olha para ali olha para ali, faz adeus Deus deixa eu ficar pra mim quer se olhar? espera ai, fica lá olhar um bocadinho como é que tu estás a ver se eu estou a olhar? tenta olhar aqui para a vista periférica periférica é a faz adeus é a faz adeus é a faz adeus olha para aqui olha para aqui olha para aqui é a faz adeus espera, espera olha para aqui olha para aqui agora falta aqui hai, sai olha para aqui Olha! Olha! Faz adeus! Faz a vez agora, vá! Ah, com o cubicel! Suri! Suri, faz adeus! Não acho que nada, faz adeus! Disneylândia, Paris! Paris, Tour Riffel! Já temos a cama já! Foi só puxar para a frente! A Lucília está feliz! Já tem ali a cerveja dela daqui! Da Cro... Cronin! A Lucília já está ali fazer feição! O que é que achas aqui disto? É aqui! É aqui! O Silvio, o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter agrilhados! E a supinha, como é que estava a tua supinha? Que era igual a desta aqui? 41, 42! 1,30€, estás a ver? 2,30€, estás a ver? Estou a ver oito novo? 2,30€! 2,30€! O que é que aconteceu Lucília? Pagá 2 horas, pira uma casa, banho para o teu papel, higiénica, amarelo, colo de laranja, colo de rosa, preto, azul... Ati isto anda tudo as altas! Andam todos as altinhas! Vê lá, podiste ter trazido um vasco! Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar! Olha, é de tomar e de comer! Ai, tão fofo aqui! Tão fofinho, olha! Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão... É isso! E a sua única que é que é? É se nós conhece lá ali! E a sua única? É se nós conhece lá ali! Olha aí, tantos cadeados aí, se fica calado! Até mas tu gostas destas alturas! Vai ir lá para baixo? Eu estou andando para baixo! Mas este lado aqui é melhor! Tem um buraco grande! É as pretas lá ao fundo! Até Lucília, o que é que achas do passeio? Hein? Está muito frio e muito a ver! Está frio e muito a ver? Está frio e muito a ver? Está frio e muito a ver? Já está chovendo! Olha para a ligação e vai para a máquina! E vai! Fica mal! Vá! Faz adeus! Tchau! Paris! Vá, Marcel! Paulo! Lúcio! Bienvenuto! Veneza! Encontramos-nos no Sara! Isto é um perfume a Rocos! Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar! E na Ilha Terceira, nas Berlangas! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.